Oi gente, eu sou a Marcela Rao e esse é o Giro Veja com os destaques do dia. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a inclusão do dono do X, ex-Twitter, Elon Musk, como investigado no inquérito das milícias digitais que apura grupos que estariam atuando contra a democracia. Moraes também reafirmou que a plataforma não desobedeça qualquer ordem judicial já emanada. No último sábado, o empresário ameaçou descumprir decisões da Suprema Corte e atacou o ministro pessoalmente, mas que perguntou no X por que ele exige tanta censura no Brasil e disse que divulgaria as exigências de Moraes que violam leis. O bilionário, que ainda ameaçou fechar o Twitter no Brasil, chamou o ministro de draconiano, dizendo que ele deveria renunciar ou sofrer um impeachment. E por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram contra o poder moderador das Forças Armadas. O julgamento ocorre em plenário virtual e todos os ministros já votaram. Por 11 votos a zero, a Suprema Corte decidiu ainda que a Constituição não permite intervenção militar constitucional nem encoraja a ruptura democrática. O último a votar, o ministro Dias Toffoli, disse que a interpretação do artigo 142 da Constituição nesse sentido do poder moderador é uma aberração jurídica. Eu fico por aqui. Outras notícias é só acessar o site de Veja. Se você ainda não se inscreveu, aproveita então para se inscrever no nosso canal no YouTube e também no WhatsApp para ficar sempre bem informado. Até amanhã. Tchau, tchau.